Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar dessa belezinha aqui, que é a máscara em fossa, é da L'Oreal, que é lançamento e é uma máscara que promete crescimento e fortalecimento dos fios. Eu comprei pra testar e contar pra vocês o que foi que eu achei, né? Contar a minha experiência. E essa linha em fossa é toda assim, rosinha, esse rosado clarinho, muito bonito. A máscara também é rosinha, gente, é um rosinha bem claro, mas não mancha cabelos claros, cabelos loiros, descoloridos, pode usar, não tem problema, tá? E o cheirinho dela também foi uma coisa que eu gostei bastante. É um cheirinho bem exótico, ela tem um cheiro bem floral e exótico ao mesmo tempo, muito cheirosinha e é um cheiro muito, muito suave, que não enjoa, não dá dor de cabeça, é muito cheirosa. A principal função dessa máscara, gente, é a ação anti-quebra, porque ela possui a biotina e a vitamina B6, que juntas agem no fortalecimento dos fios e auxilia no crescimento. E além dessa ação anti-quebra, ela é uma máscara extremamente hidratante. E é importante falar, gente, que mesmo essa máscara prometendo o crescimento, ela não é uma máscara para ser aplicada no couro cabeludo, tá? Porque ela é uma máscara com ação anti-quebra, então ela vai agir no comprimento e pontas dos fios. No caso, quem tiver com o cabelo quebrando, né, partindo, essa máscara aqui, ela vai cessar essa quebra, vai parar de quebrar o cabelo. E no caso de quem quer prevenir quebra, quem faz chapinha, escova, química no cabelo e quer prevenir quebra, né, aí você também pode usar essa máscara. Então é por esse motivo que essa máscara, ela promete o crescimento, porque o seu cabelo não quebrando, você vai ver tudo que cresce da raiz, você vai vendo as pontas, e o seu cabelo vai crescendo e você vai vendo, né? Porque não adianta a gente cuidar só do couro cabeludo e não cuidar das pontas. E outra coisa muito bacana, gente, que essa máscara é liberada para o low-pulta, ela não tem parafina líquida, petrolato, não tem proibidos pra essa técnica, tá? Isso é bem bacana. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu comprei essa máscara em uma loja aqui da minha cidade mesmo, de cosméticos, então vocês encontram esse produto com facilidade na cidade de vocês. Se não encontrar, vende na internet também, né, nas lojinhas online, vocês encontram com facilidade. É carinha, gente, é uma máscara salgadinha, né, pra quem conhece a marca L'Oreal, sabe que são produtos mais caros, mas é um produto profissional, olha, vale cada centavo. A máscara em fósseis, gente, vem nessa embalagem com 250ml, possui uma coloração rosada que não mancha cabelos claros nem descoloridos e ela tem essa textura bem molinha, olha só, uma textura bem molinha, bem cremosa. Lavei meu cabelo com o shampoo e logo após o enxágue retirei o excesso de água dos fios com uma toalha. Apliquei a máscara generosamente em toda a extensão dos meus fios e enluvei cada mecha. Ela não faz espuma, é uma máscara altamente desembaraçante e deixa o cabelo bem molinho. O tempo de ação são de 3 a 5 minutos, depois é só enxaguar. Deixei o meu cabelo secar naturalmente e o resultado foi de muita hidratação, muita leveza, brilho e maciez. Depois apliquei um protetor térmico e passei a chapinha. Meu cabelo ficou super alinhado, leve e bem sedoso. Gente, antes de começar a testar essa máscara, eu confesso a vocês que eu pensei que o efeito seria de reconstrução. Porém, aqui na composição não tem queratina, não tem proteínas, sabe? Para ser uma máscara de fato reconstrutora. O que ela tem mesmo é a biotina, que eu falei para vocês, e a vitamina B6, né? A vitamina B6, no caso, ela auxilia no crescimento e a biotina é que age no fortalecimento dos fios. Só que ela não enrijece os fios, tá? Ela cessa a quebra realmente, ela fortalece os fios, mas ela não enrijece, assim como a queratina, que se usado em excesso, né? Deixa o cabelo rígido. Mas ela não dá efeito de reconstrução, gente. Ela dá efeito de hidratação. Eu confesso a vocês que dá esse efeito mesmo. Então, no cronograma capilar, essa máscara fica para hidratação. Mas eu senti sim o meu cabelo forte, mas não rígido, não aquela coisa de reconstrução mesmo. Eu achei uma máscara de alta qualidade, não poderia ser diferente, né, gente, dos produtos da L'Oreal, que são ótimos mesmo. E com certeza, vale cada centavo. E essa máscara eu fiquei assim, de boca aberta, porque o meu cabelo ficou com uma leveza, gente, uma maciez, sabe? Aquela coisa gostosa, aquele cabelo gostoso de tocar, sabe? Adorei, gostei demais. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma dica aqui no canal, né? Mais uma resenha. Lembrando pra vocês que eu faço resenha de produtos de todos os preços. Aqui tem resenha de produto bem baratinho, tem resenha de produtos mais caros. O importante é eu dar a minha opinião aqui nos produtinhos que eu uso e que eu indico aqui pra vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante pro canal, tá, gente? Deixa o like aí no vídeo. Também aproveita pra compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e amigas. E me acompanhe também, gente, nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tá bom? Os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!